Estamos aqui de volta pessoal, estamos aqui no posto GNV Aqui em Carmópolis, antes um pouquinho de Teixeira de Freitas, antes um pouquinho de instância Não vou parar a instância, vou parar só em Alagoinhas agora Parei aqui para não precisar parar a instância O posto está aqui em frente a Maratá Aqui no sentido sul, GNV aqui está 5,9 A gasolina comum 4,99, aditivada 5,9 E etanol 4,19 E aí E aí E aí Vamos lá. Vou deixar aqui a localização e a coordenada do posto aqui na descrição do vídeo, GNV em Carmópolis, Sergipe. Vamos lá. 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 Mais um vídeo aí do posto GNV pessoal, quando estiver passando por Estância eu faço mais uma filmagem aí, para colocar a localização do posto GNV de Estância. Estamos passando no quilômetro 125, BR-101 sentido sul, CGP. GNV não é Carmópolis não pessoal, é Itaporanga da Ajuda, local correto do GNV, na entrada de Carmópolis também tem um posto GNV, por isso que eu confundi. Entrada de Carmópolis, fica do meu lado esquerdo aqui, de quem está indo do lado direito, também tem um posto GNV lá, e esse que a gente abasteceu foi Itaporanga da Ajuda aqui em CGP. Até daqui a pouquinho, passando em Instância CGP. Um abraço aí, até daqui a pouco.